Fala galera, beleza? Sendo mais um vídeo. Galera, hoje eu tô aqui pra demonstrar depois de 11 anos, 11 anos como é que tá meu Playstation 3, tá? Eu comprei isso aqui, é claro que foi em 2012, e cara, tá perfeito esse videogame, que eu jogo muito, não tenho coragem de me desfazer dele, nem de desbloquear. Desbloquear ele tá tão fácil, né? Não precisa de mod, chip, nem nada, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá aqui o número de série, tem nota fiscal, vou mostrar aqui pra vocês, não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, ele nunca foi aberto também, tá vendo aqui, ó? Se você passar aqui, ó, o parafuso tá bem aqui, ó, dá pra ver o detalhe aqui do parafuso, não sei se dá, mas tá perfeito, nunca foi aberto. Só o defeito dele, ó, só os pezinhos aqui, coitado, ó, tá vendo? Tá perdendo, perdeu um, dois, três, três pezinhos. Isso aqui eu não sei se é pé, cara, não é não, só esse daqui, ó, esse aqui tá até afundado, cara, engraçado. Mas, cara, tá perfeito, tem gente que falar pasta térmica, pasta térmica, isso aqui nunca teve uma pasta térmica. Engraçado, esse aqui foi o primeiro jogo, Uncharted 2, fiquei maravilhado esse jogo aqui, hoje em dia tem o remasterizado de Play Show 4, né, que eu tenho também, vou ver se eu troco esses jogos aqui por outros, né, outras mídias físicas. Vou mostrar aqui pra vocês, cara, que eu fui o único dono, olha só, cara, vou tapar mais informações aqui, que tem número de documento aqui, tá? Tem serial, mas aqui, ó, não sei se dá pra ver, console Play Show 3 Slim, mil reais que eu paguei na época, olha a data aqui, tá dando pra ver aí, 30 de junho de 2012, ó, olha a data aqui, foca aí, viu? Então, galera, eu não sei como é que essa nota tá aqui, cara, olha só, tem a garantia aqui, bom, garantia não tem mais, né, mas olha só, tá perfeito aqui, ó, não sei como é que pode. Essas coisas aqui, é, sai muito rápido, cara, sai muito rápido, é incrível, né, como é que tá aqui ainda, meio que não sei o da cidade, onde eu moro, olha só, esse aqui foi o primeiro jogo, cara, olha só como é que antigamente tinha um manual bonito, hoje em dia não tem nada, porra, eu gosto de guardar a nota, aqui, essa nota fiscal não tem nada, apagou tudo. Foi no mesmo dia que eu comprei o mesmo, ó, olha só que manual completo, engraçado que o manual tá, 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 tá doblado aqui, só que o jogo, olha o fundo, que legal, o jogo mesmo, nessa época aqui, ó, a capa fica em português, mas o jogo mesmo não tá doblado, não tá doblado, eu tenho essa mídia física aqui também, ó, tem a charta de 3, aqui que eu fui, eu comprei o preço, PS4, se vocês quiserem, eu faço vídeo PS4 também, né, aqui, ó, a charta de 3, esse jogo aqui de luta, esse aqui, é um compilado, né, só de personagem da Sony, aí tem o God of War 3, né, tem uma charta de 1, e tem esse tênis aqui, esse tênis eu paguei tão barato dele que eu nem acreditei, foi 20 reais, mas, não disse pra casa, não, tem nota aqui, e a capa quebrou aqui, não sei como, mas esse tênis aqui, ele é muito bom, existe de PS4, mas eu prefiro esse aqui mesmo, que é do antigo. Bom, galera, ó, eu tenho 3 controles aqui, deixa eu ver qual que tá com bateria, vamos testar isso aqui, ó, tá com bateria, uma coisa que eu acho incrível, cara, nesse videogame, porque o controle, ele dura muito a bateria, é claro que isso aqui tá gasto, né, liguei o videogame aqui, ó, pra vocês verem, vamos lá, mostrar pra vocês os joguinhos de mídia física aqui, ó, qual é, não vai ligar, não? Não faz passar vergonha, não, acho que eu não conectei o HD, né, olha só, também ia ficar difícil, né, vamos conectar o HD, né, E aí, ó, apareceu, deixou, peraí, caraca, ó, eu tenho esse plano de fundo aqui, para de rir, por favor, olha, filha, olha, os vagos aqui, ó, é, vou mostrar o HD a4 aqui, mostrei, Ui, tem o HD a4, não, tá, tem mais jogo aqui, galera, o Memos, aqui, ó, tem mais jogo que o Média Físico, bem que eu tava achando estrela, tem esse Pé 2015 aqui, é bom ter um futebol, né, tá tudo quebrado a capa, tem esse Max Payne 3 aqui, que esse jogo, tinha que remasterizar ele, eu fazer o remake, é muito bom, eu vou ter continuidade, eu pôr lá o final dele na Bahia, lá, muito bom esse jogo, Street Fighter 4, eu não joguei o 6, mas esse aqui, é o melhor por enquanto, e o 3, esse aqui, o 3, é muito bom, eu acho que, o R-File 2, esse jogo, eu acho que, incrível, que ele não tem, load nenhum no jogo, muito bom esse aqui, é o dia, muito bom, tem remasterizado também, gente, é bom, Resident Evil 5, né, que eu gostei, eu diferenciai, depois do 4, depois do 7, pra cima, não gostei mais, tem God of War, aqui, o colegio, que é o E2, o Playstation 2, muito bom, tem o GTA 4, aqui, que divide a opinião, tem gente que gosta, tem gente que detesta esse jogo aqui, fala que ele é obscuro, que é muito sério, mas, eu gosto desse jogo, reclamam da física, cada jogo tem sua particularidade, GTA San, GTA San, então eu não vou, mas esse aqui é dividido, e tem GTA San, HD, né, cara, olha só esse jogo aqui, cara, esse jogo aqui, quando eu comprei ele, tem aqui no canal, eu fazendo unboxing, eu achei que era mentira, porque eu nunca joguei um GTA, San, original, aí tem aqui o pôster, é o mapa, e atrás é aquela mulher, né, a mulherzinha, tipo essa daí, que é do GTA 4, tá aparecendo aqui, se você mostrar, eu agradeço, tá bom, aí, beleza, agora vamos ver os jogos que eu tenho aqui, eu tenho o Saipon Filter 3, de Play 1, tenho o Dino Crisis 2, eu tenho Resident Evil 3, eu tenho o Metal Rogue X, eu tenho um GTA San, aqui de Play 2, meu Deus, aí eu tenho aqui um joguinho, Indy, sei lá, tem o God of the Assassin, que é bom pra caramba, tem DuckTales remasterizado, que é muito bom, Príncipe da Pérsia, isso aqui é de Play 2, os dois tronos, tem Wario e Finn, que é bom pra caramba também, e tem o Areia do Tempo, né, que fizeram aquele filme ridículo, da Disney, que nem foi pra frente, o ato até é legal, parecendo, mas muito bom, então vamos ver minha outra aqui, tem Resident Evil 4, aí, aqui é o mesmo jogo, Resident Evil 6, e tem Shunk aqui, Shunk é um joguinho 2D muito bom, da EA, muito legal, tem o Shunk 2, também acho que eu vou baixar o Shunk 2, e cara, o que que eu gosto do Play Shunk 3, que ela é diferenciada, é esse sistema aqui de foto, ainda boto foto aqui ainda, vamos botar aqui de 2012, aqui eu tô no ensino de 2015, que é o meu primeiro trabalho aqui, de carteira assinada, olha só, eu acho muito legal, se você botar aqui, apresentação de slide, eu gosto desse aqui, o Album 2, olha só o que que acontece, cara, olha só o que que acontece, eu boto na loja, aqui, aí vai correndo as fotos, olha só que legal, não é muito foda isso, não tem videogame que tem isso aqui, olha só, ó, 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 tá vendo aí, só pra mostrar pra vocês, bem que eu só tenho foto feia, nesse ano aqui, depois que eu fui tirar umas fotinhas melhor, que dormi, 17, aqui com a minha mulherzinha, tá com a minha mulherzinha aqui, ó, vamos ver o Album de Foto 1, eu botei outro slide agora, vamos ver, olha só, cara, vai cair nas fotografias, olha só, ó, olha só, cara, isso não é demais, imagina você botar isso aqui no, é data show, aquilo, aquele negócio fica assim na parede, é, não sei, mas porra, não fica maneiro, cara, olha só, eu tô adiantando aqui, porque vai passando devagar assim, ó, aí eu vou com analógico, aí vai passando, ó, 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 olha só como é que cai a foto, ó, ó, muito bom, cara, muito bom, e tem também como armazenar vídeo, se você quiser, eu baixava, pô, trilha de GTA V na época, ó, doidão aqui no ano novo, trabalhando lá, cara, muito bom, ó, o cara na empilhadeira lá, no ano novo, olha só, tem música também, eu sei que, pô, tem Spotify hoje em dia, isso aqui é bobagem, mas armazenar foto e vídeo, cara, muito legal, muito legal, fora que tem jogo ainda, cara, que dá pra jogar online, já mostrei aqui no canal, aqui na aba short do canal, tem, ó, jogo que ainda tá todo vapor, Resident Evil 6, esse aqui não, infelizmente, não acha ninguém online, mas eu gosto muito desse Street Fighter 3, mas, pô, o Resident Evil 5, 6, ainda tá todo vapor, GTA 4 ainda tem, cara, a gente jogou GTA 4, e, mas, eu sei que a PC nega funciona, tem gente jogando aqui ainda, tem alguns amigos adicionados aqui, mas, é isso, galera, esse aqui foi o meu, Playstation 3, depois de, 11 anos, galera, 11 anos, eu comprei ele em junho de 2012, então, é isso aí, tá aqui minha foto, cara, eu tinha GTA 5 está, é, de mídia física, só que, o que eu fiz na época, eu peguei a mídia física, vendi, e comprei mídia digital, aqui no Playstation 4, mas, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí, do vídeo, esse negócio de pasta térmica, eu sei que é necessário, porém, que tá, tá firme e forte, até hoje, eu não sei, eu vou desligar aqui o videogame, eu não sei, o que que acontece, galera, porque, assim, eu sempre limpo, tá limpinho aqui, é, não tá empoeirado, nem nada, às vezes dá uma poeira, mas eu tiro, mas eu nunca abri o videogame, sabe, nunca abri pra nada, tem gente que fala, não, não tem que abrir, tá ali, cara, se der problema, algum dia, eu vou abrir, e vou retirar, né, a poeira, mas é isso aí, galera, as pessoas que estão gostando, tá bom, deixa o curto, comentário, comenta aí, o que vocês querem saber, valeu, até a próxima aí, valeu, e aí,